Por que será, por exemplo, isso foi perguntado, o Allan Kardec fez essa pergunta no livro dos Espíritos para os Espíritos, por que a revelação naquele momento em meados do século XIX? O que tinha acontecido ali? O iluminismo? Revolução industrial? Possibilidades de aferição, tentativa de aferição científica da realidade? Ou seja, ao invés de nós termos nessa tradição reencarnacionista do Espiritismo, uma cisão entre razão e religião, existe uma interpenetração. Nesse campo nós temos aí uma possibilidade de tentar entender vários fenômenos, tidos como paranormais, parapsicológicos, e o que é importante aqui para a nossa aula é o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos uma dimensão de que